Olha, o tal do Marcelo Batista, esse demônio, Satanás, que está foragido, ele está foragido, ele está foragido, segundo informações, foi visto, foi visto, em Mato Grosso do Sul, informação que chega para a gente, viu Ramon, Mato Grosso do Sul, parece que ele está em uma fazenda, ele está escondido, a Interpol está atrás dele, tem uma foto que chegou para a gente dele, na fazenda, daqui a pouco todos os detalhes, tem uma foto dele, desse vagabundo aí, rapaz, por onde eu ando aqui em Salvador, o povo me para, Juca, cadê o tal do Marcelo Batista, Juca, esse cara não foi preso ainda, é, a polícia está trabalhando, né Ramon, a polícia, o departamento de homicídios está em cima, e agora eu tenho a polícia federal também, eu tenho a rodoviária federal, eu tenho a Interpol, e esse cara vai ser preso, eu acredito na polícia, você está com a dona Mari, que é a mãe de Paulo Daniel, hoje completa 15 dias da morte desses dois jovens, Paulo Daniel e Matusalém, e a gente vai ficar em cima, Ramon, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, para você e para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na TV Atua, a todo momento todos param, falam sobre esse assunto, ficam indignados que até o momento não tem a prisão do Marcelo, informações vão chegando, informações inclusive detalhadas, Marcelo, a gente passa já já, sobre o exame de sangue realizado pela dona Mari, para saber se o DNA era compatível com o sangue que foi encontrado dentro do carro dele, a gente mostrou tudo isso aqui com exclusividade, a mãe ainda aguarda por uma resposta, fica ansiosa, desesperada por uma resposta, e a gente vai ouvir a dona Mari agora. Tem sigilo, a polícia está fazendo tudo em sigilo, disse que tem que ser tudo sigiloso para chegar onde eles querem, eu fiz a coleta da saliva e fiz a coletagem do sangue, sim, do material genético, mas até agora eu não tenho resposta nenhuma, eu só sei que disse que está andando, andando para onde, para que direção, eu preciso ter uma resposta, eu preciso saber, porque aqui dentro tem um coração, um coração de mãe, um coração de mãe, quem é mãe sabe o que é que eu estou falando, um coração aqui, um coração, um coração, um coração que não vai ouvir, eu vou ser ouvida chamada de mãe, sim, que eu ainda tenho um, mas para o Paulo Daniel, eu creio que eu não vou mais ser chamada de mãe, minha coroa. O Mari cada que... Ainda o desespero maior, Marcelo, porque a dona Mari já disse que o filho do Paulo Daniel fica durante todo o tempo também perguntando pelo pai, já são 15 dias desde o desaparecimento e desde então ele não tem resposta, não conseguiu ver o pai, então ela se desespera também pelo desespero do neto. Bora voltar a ouvir, dona Mari, essa mãe desesperada há 15 dias. Estou saindo, coroa, estou saindo, já cheguei no trabalho, já cheguei em casa, estou almoçando, e agora eu não vejo mais isso, eu não escuto mais isso, eu não vejo mais meu filho, gente. O filho dele também fica perguntando pelo pai. Ele viu na televisão, ontem eu liguei para ele, ele falou, vovó, eu quero falar com você, não, vovó, vovó, está triste, vovó, está chorando, vovó. Eu vi, vovó, papai também sou o vovó, mas gente, está doloroso, eu disse a mãe dele que não deixa ele ver, porque se para mim, não se imagine ele que só tem 3 anos, como é que vai ficar mentindo essa criança, gente. Não, sente, sim, sente, eu não sei o que eu vou falar a ele, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ô gente, eu só quero ver o corpo do meu filho, mesmo vivo ou morto, porque morto eu sei que não vai ter mais, sabe, eu quero estirar para olhar o rosto dele assim, dizer. Meu Deus, meu Deus, meu Daniel. Desespero, Marcelo. A gente vai conversar com Dona Mari, porque a informação que a gente recebe também, através de todas as nossas produções, de todos os telespectadores, a gente recebeu informação também, Dona Mari, de um suposto cemitério clandestino do Marcelo. Algumas pessoas ligadas a ele vão mandando mensagem, dizendo que há um cemitério clandestino onde ele enterra essas vítimas há mais de 10 anos. Ô gente, se essa informação procede, ajuda a polícia, diz aonde é, para que eu, eu, Mari e muitas mães aí que estão chorando, ó puto, ajude os ossos do seu filho, pelo menos faz, eles vão fazer o exame da arca dentária e vai poder saber que o seu filho vai tirar os ossos dali e colocar no lugar. A senhora realizou o exame de DNA para saber se o sangue encontrado dentro do carro é compatível ou não com o do Paulo Daniel. Há alguma informação já atualizada sobre esse caso, Dona Mari? Informação atualizada, não. Amanhã, que eu vou entrar mais em detalhe para querer saber, porque eu tenho o direito de saber como estão andando as investigações, porque eu sou mãe, eu tenho que saber como está o andamento, eu tenho que saber até onde está indo, está indo, para onde, em que direção está indo. Atenção, Ramon, atenção, chega a informação para a gente aqui de que Marcelo Batista está em uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Dali para a Bolívia, dali para o Paraguai, é perto, é perto. E parece que ele viajou de Salvador para lá, no avião do amigo Léo Mendes. No avião do amigo Léo Mendes. Ele viajou no avião do amiguinho, é, do amiguinho dele, o tal do Léo Mendes. Diga a Dona Mari, vai chegar para mim aqui a localização, eu vou embarcar, talvez, ainda hoje, para Mato Grosso do Sul, com minha equipe. Estou aguardando a liberação aqui da TV. Eu vou embarcar ainda hoje, quando terminar o programa, vou para Mato Grosso do Sul, porque chega uma informação para a gente. Eu estou aguardando o rosto dele chegar para mim aqui. A foto está longe, tem até uma foto dele aqui, mas está um pouco distante. Eu quero a imagem do rosto, o informante está me dando, o informante está me passando, Ramon, que ele está em uma fazenda. Olha, é chão, meu irmão. Eu vou pegar um avião, depois vou ter que pegar um carro, é chão, é chão.